Fala galera do canal, vou fazer a venda do hangar full com autodemanda máxima do comando aqui ó E aí ele ele concluiu o bagulho é praticamente o master do que tem mim velho É porque você me chamou e a gente tava eu tava realizando com o bruno né Não, não, ali, você vai ser a oportunidade e vai. Não, cara, mas eu teria de satisfação antes, mas aí... Não, não, não. Meu Deus do céu, Bergui. Ô, Bruno, mas eu seguindo, Bruno. Daqui a pouquinho eu vou ter que ficar pausado, vou ficar e ficar, mas eu não vou poder jogar. E você entra na minha vaga aqui também. Fica na boate quando você é exposto para ele na atividade. Cara, eu fiz alguma macumba, eu mijei na tumba de alguém, na lab de alguém. Não é possível, mano, porque veio o Luiz de novo, mano. Ué, mas eu acho que ia variar, né? Não, eu queria que fosse a da entrega única lá, tá ligado? É porque eu tô aperreado, tá aperreado. O caminho é o maior, mano. A entrega única aqui com o pessoal agora. Não sei, você não se chama de trocar de sensação. Eu, 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 talvez eu esteja com a peste aqui, mas eu peço muita desculpa aí pro pessoal aí, velho. Eu tô só parasitonal da demanda aí, velho. Oh, oh, oh. Nice. É, quem ficar, é ficar, você que garantir que esteja com o chefe. Não, 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 não. Não, não. Eu não vou quebrando a pontua. Manda real, viu, pro pessoal aqui que não entra na cao. Mete volt kick. É muita safadeza. É muita safadeza, cara. E já que a maioria tá na cao, o cara perde na queda de braço. Muitas vezes mesmo, a pessoa pode estar em cao com outra pessoa. Tipo, o que aconteceu de não estar em cao com a namorada, por exemplo, eu não consegui ficar na cao aqui. Não, mas se você se comunicar pelo chat, por texto, até vai, cara. Ah, então. O negócio é, cara, que nem o cara lá, o cara lá que é veterano, que disse que acompanha o canal e tava a FK na boate registrado. Nossa, é legal. A galera tava cuspindo fogo, porque ele tava pegando uma vaga de chefe, que podia a galera tava vendendo, que tava vendendo. É por isso que ia botar na cao, tá ligado? Podia, ele podia estar numa sessão de convite pra fazer isso. Ah, o esporro. Não, podia estar numa sessão sem estar registrado. O esporro vai ao vivo mesmo. Quer dizer, vai gravar, tá ligado. Eu não gosto de me fingir, tá assim? Não gosto de me do jeito que é, então... Ah, tá bom. Pelo menos eu não tô fingindo que eu sou. E ele tá aí, ele tá aí, não, tá aí hoje. Aí, se ele... Não, se ele... Não sai não, não sai não, cachorro, sai não. Não, não, não sai não, sou louco. Olha que nem o osso vai sobrar pra ti depois dessa, é isso, é isso aí. Bora ver quanto é que vai dar o total. O que é que deu aí, Abra? Não tá no fim de pegar? Não, não tô saindo. Ah, você teve que arrondar. Alguém já ganhou 7 milhões. Alguém já ganhou... Alguém já ganhou... Alguém já ganhou... Alguém já ganhou 7 milhões. 7 milhões é 560 mil? Alguém já ganhou... Alguém já ganhou... Agora passou. Olha aí, 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 e aí, e aí, Wolf, e o Pericozinho? O Pericozinho, como é que tá? Nunca mais, nunca mais. Olha aí, converti pra religião da Lh, você agora é universal. Eu acabei de ganhar 1 milh e 700 mil, eu abri uma vaga de chefe, gente. Não cometerás o erro de fazer, não cometerás o erro de fazer, não cometerás o erro de fazer Caio Perico. É, olha aí, o... O cachorro... Se quiser rever... Não, mas ele tá... Da luz... Não, eu vou fazer mais uma venda. Eu vou trocar isso aqui. Galerinha que estiver assistindo esse vídeo aí no canal, quiser entrar no comando aqui, pegar o tatemanda, farmar junto com a galera, na paz, ninguém se matando e tal. Segue o link aí no comentário fixado na descrição do vídeo. Tem que fazer a propaganda, gente. Tem que fazer a propaganda. Mas é aquele negócio. Não adianta entrar no comando e moscar, né? Achar que ele tem telepatia. Entra aí, interage com a galera. Ah, mas tem muita gente. Beleza, tem horas que tem pouca gente aí. Mas não vai esperar que a gente tenha telepatia para saber que você está precisando de ajuda, mano. Aí complica. Se comunica para o texto, tá ligado? Nem se for ficar calculado, só para ver o chat. Ninguém vai julgar seu português nem nada, tá ligado? Ah, não! Tem vídeo, tem vídeo, tá tudo bem. Não, em Bratel, não gosto de em Bratel. Prevado meu irmão, ontem, ouviu dois, que começaram sobre ele. Ah, mano. Não, isso aí é banido. É menor de idade, é conta zoada. Aí fica inspirado quem é banido. Tô esperando alguém entrar aí para enxergar metade. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Sai da foda, sessão. Tá no limite, hein? Isso é por guia, rapaziada. Meu Deus, meio-dia. Piora a miseráia para vender. Meio-dia para o pessoal que é tudo. Tirar o boost da bicharia, rapaz. Pior. Opa. E para piorar essas vendas, não pode passar rápido no ponto, velho. Tipo, quem é speedrun e se lasca, né? Ai, meu Deus do céu. O que será que vai dar alta demanda de máximo? Ah, mas vai perder uma quantidade bem pequena. Agora, então, vai ganhar nada. Mano, é eu postando esse vídeo aqui e a candangada pulando aí para ganhar alta demanda. Tem 21. Ok. Chama um bot aí para aparecer aí para ganhar mais confiança. 21 é o limite. Se saiu... Vai dar, 21. Vai dar, vai dar, vai dar. É 20, mas você não conta, então tem que ser 21. Espera aí, mano. Espera aí. São três entregas. É menos de três minutos da sua vida, rapaz. ganhei sete milhões e 605 mil 5 não era 50 não 50 porque tá lá no meu cálculo que eu fiz não é porque eu deve ser machucada a minha e tem um caminhão e eu não sei se eu não é para mim deu sete milhões e 605 também E aí 6.5. 6.5. Mas vou lá, né? Mas chocou a tua... A tua... Teu... 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 Não, deu 7.6.5 ou 7.6.7... É, que é tu puxar isso? Peraí, 6.5 pra mim. 6.5 também pra mim. O irrefutado... Como é que... O irrefutado pelo jogo. Vai! É... Aí avisa quando o terminal... Calma, calma, calma... Calma, calma... Calma, cachorro! Calma, cachorro! Calma, calma. Calma, calma. Calma, cachorro. Não, não me derrumassei. Eu derrumbei a moto de alguém, peraí... 7.6.5.000! É isso aí! Ah, good boy, so filho do égua... Sensador do meu print, miserável! Derrou o carro, pô. Derrou o carro, pô. Valeu, gente! Valeu, gente!